Belém sediou a terceira semana nacional de saúde e segurança no trabalho portuário. Vamos ver. O evento destacou a importância dos procedimentos operacionais e práticas seguras para atividade portuária no Pará. Uma antecipação às comemorações de 30 anos da Companhia Docas do Pará, mas também um pontapé para a realização da COP30 na capital paraense. Então, é o momento adequado para que todos os atores envolvidos na atividade portuária possam compartilhar suas experiências, no sentido de sempre transformar e trazer melhorias no ambiente do trabalho. A finalização da terceira edição da Semana Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário mobilizou profissionais e trabalhadores de todo o Brasil, que juntos compartilharam conhecimentos e trabalhos técnicos de alto nível. Para o Sérgio Aquino, presidente da Federação Nacional das Operações Portuárias, Belém foi escolhida de forma estratégica por fomentar a preservação ambiental, além de estar localizada estrategicamente dentro da Amazônia. As instalações portuárias do Pará, não somente os portos de propriedade pública, mas também os terminais privados, as estações de transbordo, são extremamente importantes para o escoamento do agronegócio e também no futuro para receber fertilizantes e outras cargas.